Onde nós estamos, Bim? O gigante! Onde? Gigante! O gigante! Eu não sei pronunciar, tá, gente? Tá no lixo! Chloe, você não vai destruir o cabelo da boneca, né? Não pode! Não pode! O feijão estava uma delícia! Olha aí! Olá! Hoje é 1º de maio, é feriado aqui também, é 2º no Brasil. Vamos vir aqui pra gente conhecer? Gente! Olha que lindo! E agora a Biazinha pediu pra vir aqui brincar. Não sei nem onde ela tá. Não sei nem onde ela tá. Não sei nem onde ela tá aqui. Ah! 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 que eu só foi embora aí quando olha agora só de novo já era não dá mais pra ir para a piscina é engraçado nunca vi isso Agora estamos aqui nesse restaurante bonito, olha que lindo, vou deixar o nome aqui porque eu não sei nem como pronunciar, é pra comer também assado, né, um franguinho assado, você vai falar que é um franguinho, tá, bom, no Brasil a gente não tinha, nossa, como eu tô branca, todo nosso era de carro, tava começando a me dar uma peste fixiada, 5 e pouco, meu Deus do céu, mas que coisa é essa, eu ia aparecer de qualquer jeito no vídeo, esse lugar, minha garmão, é o creme, creme, quando eu vim pra cá eu saí um pouco da dieta, compramos algumas coisas, estou de baforida porque eu subi os caras, olha todo o seu braço, o tempozinho, cadê cozinha, não tem cozinha, não temos acesso ao cozinha, mas não tem elevador, não tem elevador, e são 3 andares, tá, é pouco que mais. A televisão! A televisão! A televisão! A televisão! Cebola! Tomate seco! Tomate seco! Merde! É tipo uma olézinha, aí vem um parque assim, ó, agarradinho. Do papai! Bia está toda feliz com a televisão nova, vai filha! Toda feliz, né filha? Eu sou um pouco chata em relação a isso, até porque na hora de tirar pra limpar, Dá aquele trapalhão, né? O que você tá fazendo aí? Vai pegar o cocô? Não, tá com cara. Tem outras coisas que ele ofereceu pra colocar na casa. Aí eu falei, não, não precisa, não precisa. Quanto mais, a irmã. Aí, o que nós vamos? Esse portal. Portal da esperança. Vai no outro, que é mais espaçoso. Ela caiu no carrinho de bebê. Tá toda trouxa lá dentro. Esses dias. Fomos na Primark ontem. E eu vou mostrar pra vocês depois as comprinhas. Olha a Bia, cheia de fome. Caramba. Tá mesmo. Opa. Oi. É o aniversário da mamãe. É o aniversário. Feliz cumpleaños. Gente, olha que lindo. Coram e disso, gente. Coram e disso, gente. Comenta aí. Coram e disso, gente. tem que botar tudo na boca aí eu fiz um babyliss hoje eu tô assim eu tô bêbada de sono cuidado 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 então vocês estão notando alguma coisa diferente aqui e fica melhor também por conta da iluminação a gente ficar com medo de escritório no quarto como era olha essa, eu sou uma galinha tá chocando ovo e muita gente me perguntou também nos comentários ih, como é que eu saí ah, eu tô chorando vai pra cozinha que bonito que bonito eles estão olhando tá com um anodroma por lá ah não eu tô voando voou voou como um passarinho ele voou vinte e quatro vinte e quatro vinte e quatro nesse buraco tava furado e entrou por dentro do balanço buraco furado ou você vai estudar só em setembro mesmo já na educação primária eu acho que seria válido ai eu tenho longe disso gente tem preço da aba? da promoção se você tem que pagar eles falaram que ia entrar com com uma solicitação bruxa eu tô tentando lembrar que ela falou pressão só ouvir traz tá melhor ai eu comprei essa bolinha pra ela lá na loja de cinês ai garrafinha de água eu esqueci de encher ai ai eu não sei o bolinha esposa nois agora eu tenho um esquilo bem bonito pra brincar amar, acariciar e apertar chama tu vai aonde perneta? ô perneta tu vai aonde? ai estamos gravando um vídeo e essa não é amiguinha da carabela não é? não é é minha filha é sua filha? é minha filha gente eu tenho carabela é minha irmãzinha ela tá engraçada oi pessoal melhor do mundo oi oi eu tô com leco leco? leco? leque? 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 leque você chama leque? leque leco leco agora tá aí tá saindo bá 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 naná bá 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 naná tem um uniforme 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 não aceita quais são os nomes que você gosta? eu gosto de Laila Laila Hila nau Dê um like aqui, se inscreve no canal, dê um like aqui, dê um like aqui, se inscreve no canal. Desculpa, gente. Meu olho. Ai, que loucura. Um, dois, três. Amarra o sapato. Um, dois, aperte o sapato. Um, dois, três. 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 A Bia vai dando no Carrefour que já gravou o bordão deles. E isso que em Carrefour tem que tudo a contar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Que lindo. Olha, pessoal, que lindo. Acho que veio nesse sapatinho. Ó, vamos ver se tá focando aqui. Tchau, tchau.